Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda! Já tem, já segurei então! Vem comércio! E vem do O! 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 Vou me casei com elements e ainda tenho três amantes O que vocês quemerem ver? Sanque! Viva! E venham o O! 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 Música Fala com o regional, vai te vai conquistar Pra fazer queima na hora tem que ser danseista Só que preparado a que você tem que estar Você mirou no punk 10 e acertou no avatar Só que eu me contento, é avatar Suas filas sempre vão com o vento Você tá ligado na vaga, você fala besteira Claro que vão com o vento, você tem cara de freira Aí, cê sabe meu mano que agora o cante não importa Punchline você toma na quarta, é a quarta Então vai pro seu quarto e chora Porque enquanto o cante faz o freestyle e cê melabora Aí meu mano, cê parece o avatar Cê não pega e perder pro cante, é melhor me evitar Eu sou o avatar, vou explicar nesse momento Que do hip hop eu domino os quatro elementos Depois de ouvir o rimar, cê vai chamar pro beat É o b-boy, é o dj, a pichação, o grafite Ainda não tem o papel, é meu flag O último que sou eu, o mc Aí, cê quer saber como que faz o free de verdade Não é querendo câmera ou vaidade Aí, da hora, isso que é style Nem era conhecido Depois ele é vai o hype Que aí cês vão entender Que é essa que não brisa Como que é bater um desconhecido Em um famosinho Eu faço a minha prece Que no hip hop original ninguém conhece Aí E ainda falo mais Só os boys escuta trunches O maloqueiro escuta racionais Aê, isso é meu tédio E nessa batalha eu sobrevivo no inferno Entende? Não entendo, não tá legal Porque esses boys são cola quando vale o regional Para de falar merda, camarada Porque essa só rima Ela já é esperada Sobrevivendo no inferno O rima é o mando Só que quem rima é o cante E o inferno sou eu que comando Torão Aí você empera É os quatro elementos E separa embaixo da terra Aê Cê tá ligado o que eu faço Enquanto eu tô seguindo Você é só um capaço Aí meu mano Cê é o mero peão E eu vou ganhar hype Atrás de hype Atrás de ser campeão Essa que é a diferença E pra prevalecer Se o cante ganha os homens Eu fiz por merecer Sabe por quê? Tanto eu tô eleito Porque é diferente de comer micírus Tá Ih, qual foi? Aê 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 E aí, não vai ser o respeito. E aí, eu e todo mundo que tá aqui, certo? Eu aqui pra chutar a rima. É exploração, mas é na rima. Já era, a cidade já morreu, certo? É rima contra a rima. É rima contra a rima. Já era, já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Vamos aí. E aí, cês tá perto? Esse é o... Esse é o... E aí, de nada? No três. Um, dois, três. Mas aí, segundo vídeo pra nós, segundo vídeo rapidão. Nós temos respeito, mano. Esse bagulho é feio, certo? Nós, tá ligado? Nós já é como, mano, moda descriminalizado, tá ligado? Cês olha pra nós e trata nós como bandido, como ladrão. E esse bagulho é que é cultura, que é resistência. Mas é a que vai escutar rima. Mas é a que vai fazer a diferença, certo? E esse negócio vai nascer aqui, não, certo? Não vou tá pedindo barulho porque foi mó feio que aconteceu. Mas não é resistência, é obrima. E eu também quero. E que você ia ficar mais, certo? Eu vou pensar numa instituição. Vem gerar o coloquial. Se você ama essa cultura, como é bem a ditadura, grita hippie. Hopi! Rippie! Hopi! Você não tá consciente que esse é ano de eleição? Grita eleição! Eleição! Ae, cê tá de fecha, cê não é maloca, cê tá de touca. Aproximamente cê vai encostar a mão no meu rosto, cê toma um na boca, tá entendendo? Nem adianta fazer cara feia, que eu não sou os poissons que cê tá trobando lá do lado da aldeia. Ae, eu sou o original. E aí, ó, vamos afinar as rimas que não respeitam a galera doido. Isso é pra fazer rima, comigo não brinque. Quer sair na porrada? Sai daqui e vai pro ringue. Eu também quero qualidade. Eu também tô quebrada. Eu cheguei na humildade. Agora vem pro ringue, mano. E vai ser sofombão. Três minutos de teia na mão, você tá no chão. Entende? Que aqui é etiqueto, maloqueiro. E hoje cê volta pra casa num saco preto. Não saco preto, não. Rime eu quis. Cê quer ensaio na mão com o cante? Vai lá, escreve e diz. Boa, 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 boa. Três minutos de porrada, eu fico em toques. Você vai parar, é no chão. O cante é Charlie do Bronx. É Charlie do Bronx, todo atendoraneado. Por que seu segurança subiu em cima do palco? Ae, esse hip-hop não é hype. Cê tá querendo a fama do Krauk? Cara, presta atenção que você não consome. Quem falou no Krauk se garante com teu próprio nome? Essa é que a parada. Cê tá pagando feiura na própria quebrada. Na própria quebrada não. Que aqui eu não sou menino. Vou explicar, já mando um salve diretamente pro Hermelino. Tá entendendo só maloca? Igual geral tá aqui. Tá igual os boizão que cê cola lá de Barueli. Só que eu não sou boizão. Então para. Cola aí, Berlino. Ensina a disciplina pra esse cara. Vamos lá com a votação naquele formato. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.